Agora, Aninha, vamos falar do poste um pouco, do acidente envolvendo o poste, porque de ontem pra hoje algumas coisas novas acabaram pintando, né? Partes dos depoimentos que foram prestados à autoridade policial acabaram sendo reveladas também. E alguns pontos me chamaram a atenção. Aquela velha história, aquela velha discussão. Bebeu ou não bebeu? O cara bebeu ou não bebeu? Deixou o sujeito sair, foi pro hospital, perdeu aquele tempo precioso pra fazer o exame do bafômetro, pra ter a certeza ou não se o cara ingeriu bebida alcoólica antes de provocar aquele acidente e matar o Ornaldo, o motorista de aplicativo de 52 anos de idade, que morreu na hora, naquele acidente, na Salim Fará Maluf, que vocês vêm acompanhando conosco no decorrer da semana inteira. Bom, o ponto que me chamou a atenção, a menina, a namorada do Marcos Vinícius, o sujeito que estava do lado do Fernando lá, o amigo dele, ela disse que antes do pôquer, eles estavam em um restaurante lá e que eles teriam bebido alguns drinks. E ela deu a entender que o Fernando poderia ter bebido alguns drinks também. Então, certamente ali, já que não havia a imagem e a comanda no pôquer, ali a polícia vai ter condição, talvez, de levantar a imagem e também conta de pagamento lá, se tinha bebida, e confrontar com a possível imagem de dentro do restaurante. Então, você passa a ter mais um ponto importante na investigação. Outra coisa, lá no pôquer, eles pagaram R$400 de taxa de entrada para um open bar. E open bar, você come à vontade algumas coisas e bebe à vontade. Então, há mais um indício ali. Agora, aquela discussão na porta do lado de fora do pôquer, ali em frente à Porsche, essa discussão também pesa pra caramba contra o cara. Pesa. Aquela discussão em que a menina, namorada do Marcos Vinícius, discute com o Fernando ali, querendo tentar convencê-lo a não sair dirigindo o carro. Foi isso que ela disse e foi isso que claramente foi mostrado ali na imagem. Exatamente. E essa namorada prestou depoimento, né? Ela conversou com a polícia. O amigo que estava no carro na hora do acidente ainda não falou porque ele está internado, passou por uma cirurgia, está em coma induzido. E hoje a gente tem novidades envolvendo o Ministério Público e o andamento da investigação saiu agora há pouco sem informação e já está aqui com a Maju Arruda Leite. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Maju. Oi, Ana, Joelma. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O Ministério Público considera que o motorista do Porsche, o Fernando, ele pode ter agido para atrapalhar as investigações junto com a mãe. Esse parecer do Ministério Público é assinado pela promotora Monique Raton. E o que ela diz nesse documento? Que eles agiram de forma a tentar se furtar da aplicação da lei penal. A gente lembra que no momento do acidente, a mãe do Porsche, do motorista do Porsche, pediu aos policiais para levar ele até o hospital, não o levou, eles foram para casa e ele depois se apresentou 40 horas depois do acidente. A representante do MP, ela diz que anotou que esses passos podem configurar crimes autônomos e nesse mesmo documento ela vai na contramão, não é a favor de um pedido de adasportos colocado ali pela defesa do motorista do Porsche. Bom, vamos retomar aqui quais foram esses depoimentos que a polícia colheu nessa semana. A gente teve acesso ao depoimento da Júlia Toledo Simões, que é a namorada de Marcos Vinícius Rocha. Marcos Vinícius é o amigo do Fernando Sastre, do motorista do Porsche. Então ele estava do lado do Fernando no momento do acidente. O que a Júlia diz? Que ela e o namorado Marcos Vinícius e o Fernando Sastre e a namorada saíram para jantar em um restaurante ali na Nália França e também na Zona Leste de São Paulo, nove e meia da noite. Que lá todos eles consumiram alguns brinquedos. Ela diz que não se lembrasse se Fernando bebeu na casa de qualquer ou não. Depois do restaurante, eles foram então até a casa de qualquer na Zona Leste de São Paulo e ela disse que não sabe se Fernando bebeu ou não porque ela ficou todo o tempo com a namorada do Fernando e o Fernando e o Marcos Vinícius ficaram jogando. Mas a gente lembra que o estabelecimento estava ali no esquema open bar, bebida liberada. Na saída, o casal Fernando, motorista do Porsche e a namorada, discutiram por alguns minutos porque ela não queria que ele pegasse no volante. nas palavras de Júlia, ele parecia um pouco alterado. Então, por isso, houve essa discussão em frente à casa de pôquer. E são essas imagens que a polícia civil está analisando agora, as imagens desse momento e dessa discussão. A gente também teve acesso ao depoimento da dona da casa de pôquer. E ela afirma que Fernando ficou por duas horas e meia na casa de pôquer, que realmente estava no esquema open bar, mas ela não soube informar os policiais que Fernando ingeriu ou não essa bebida alcoólica. Ainda, claro, falta o depoimento do Marcos Vinícius, que estava no carro na hora do acidente. Ele está internado em coma indivíduo, passou por uma cirurgia. E também a gente lembra que agora a polícia civil, a última nota divulgada por eles, diz que eles ainda estão analisando, estão aguardando os laudos periciais, analisando as imagens da câmara de segurança para elucidar os fatos e ver se é possível fazer um pedido de prisão preventiva contra Fernando Sastre. Lembrando também que a polícia militar instaurou uma sindicância para curar a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência e deixaram a mãe de Fernando e Fernando Sastre serem liberados sem fazer ali as diligências necessárias no momento do acidente. Volto com vocês. Então o Ministério Público vê algum tipo de responsabilidade da mãe. Interferência aí, né? Interferência ao retirar o garoto ali, o homem na realidade, do local do acidente. Eu só não entendi uma coisa. Aquela menina que discute com ele, com o Fernando, motorista, antes dele entrar no carro ali, discute não, tenta convencê-lo a não seguir dirigindo o veículo. Ela é namorada dele próprio ou é a namorada do Marcos Vinícius? É a namorada dele próprio. Quem depois foi a Júlia, que é a namorada do Marcos Vinícius. Então eles saíram de casal. E daí o que acontece, Joel? Na saída da casa de pôquer, houve essa discussão entre o Fernando Sastre e a namorada dele, certo? E daí o Fernando Sastre, ele fala assim, não, não quero que ninguém dirije meu carro, eu vou dirigir. E por isso o Marcos Vinícius vai do lado. E as duas vão no carro de trás, num Audi. E ela até, eu vou até pegar o depoimento aqui pra dizer certinho como ela conta, que ele tava dirigindo. Elas estavam lá atrás e ela conta assim o depoimento. O Fernando tava indo de boa, devagar. Em um certo momento, ele acelerou e a Júlia perdeu ela de vista. Eles perceberam que o Fernando tomou o rumo oposto da casa dele. Então ela perdeu ele de vista, mas ela conta que em um primeiro momento ele tava andando de boa, tranquilo, depois acelerou e ela perdeu de vista. Então nesse carro atrás tava a namorada do Fernando e também a Juliana, namorada do Marcos. E a namorada do Fernando, a gente não tem ainda uma previsão de quando ela vai depor, Maju? Ainda não, mas há uma expectativa nos próximos dias. Isso aí, a polícia tá querendo fechar esse inquérito muito rápido, né? Então tem esses depoimentos que precisam ser colhidos. Pelo que a gente tá vendo aí, a dona da casa de pôquer já falou, as testemunhas que ajudaram no primeiro atendimento já falaram, já falou também essa namorada, falta a namorada do motorista mesmo e a perícia, né? A polícia pode pedir novamente a prisão desse motorista, mas agora quer fazer isso de uma maneira muito embasada, com muitos dados, pra não tomar uma negativa, uma invertida da justiça, como aconteceu com o primeiro pedido de prisão que foi negado. E até agora já aparecem elementos, apesar dos indícios, né, Joel? O indício de que bebeu. Porque indício não é prova, é outra coisa. Mas os depoimentos até agora têm convergido, exceto do motorista. As pessoas que a polícia tá ouvindo, tão falando coisas diferentes da que esse motorista contou logo depois do acidente. Então isso por si só já deve ajudar bastante pra concluir esse inquérito. Vários indícios juntos, como você falou, convergindo ali pra um mesmo ponto, acabam se transformando em algo concreto. Porque você vê ali um acidente como esse, é a primeira coisa que você pensa. Pô, o cara tava bêbado. Independente de qualquer coisa. Pensa ou não pensa? Claro. De madrugada, um carro importado e tal, pá, bateu, você fala, pô, o cara tava embriagado. Aí, esse indício forte, essa ideia forte, aí aparece um depoimento de uma pessoa que é diretamente ligada ao motorista. E a namorada do Marcos Vinicius fala, não, todo mundo tava lá no restaurante e todos nós bebemos. Então são coisas que se encaixam, sabe? Exatamente. Aí vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa. E agora, pra polícia descobrir, pegar uma imagem, uma comanda, dois palitos, não vai demorar. Pode ter certeza, talvez segunda-feira a gente já tenha essa informação aqui de um policial que tenha conseguido lá nesse restaurante que eles foram, a prova da comanda com as bebidas que eles tomaram e tal, e talvez até mesmo uma imagem. Não vai demorar. Também acho. Pode ter certeza. Mas de todo modo é prudente esperar. mas... 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 Mas...